Boa tarde a todos, boa noite. Nós vamos dar início a mais uma reunião magna no Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 36º ano, a reunião de número 1517. Então, hoje vai ser abordado um tema muito interessante, que é a ressuscitação cardiopulmonar em 2023, o que falam as mais novas evidências e para essa palestra nós vamos contar com a presença ilustre do doutor Gil Soares Feitosa Filho, que é doutorando em cardiologia pelo INCOR, o USP, chefe do Serviço de Cardiologia do Hospital Santo Isabel, professor das residências de cardiologia e de clínica médica da Santa Casa de Feira de Santana, professor da Escola Baiana de Medicina e uma pessoa que é muito querida por todos nós, que tem despontado aí na cardiologia. Não é à toa de quem é filho do nosso querido amigo também, o professor Gil Soares Feitosa. Então, Gil Soares, estou muito contente aqui de você participar da nossa reunião pela primeira vez e espero que seja a primeira de várias, que seja também sempre presente na nossa reunião, que acontece todas as terças-feiras. Gil Soares Feitosa, a tela é toda sua aí. Muito obrigado, professor Souza, professor José Augusto. Em nome de ambos, eu saúdo a todos os amigos aqui presentes. É um prazer para mim estar aqui com os senhores aqui. Eu vou abrir aqui a minha apresentação. Deixa eu ver se eu... Só um minutinho que eu vou abrir já. Bom, enquanto eu estou abrindo aqui, já encontrei, deixa eu mencionar que essa foi a apresentação, foi uma apresentação que eu fiz agora no Rio Grande do Sul, no Congresso Brasileiro de Cardiologia. e eu sei que o tema restação cálculo pulmonar não é exatamente um tema que atrai a muitos, mas como aqui eu trouxe uma discussão sobre evidências, e eu sei que esse grupo é muito entusiasmado com discussão de evidências, eu acho que vale a pena trazer aqui para a gente tanto revisar a restação cálculo pulmonar como está e as evidências mais atuais sobre o assunto. Está em tela direitinho? Agora sim, agora está bem. Está bom. Está bom. Bom, primeiro eu queria só trazer uma menção de como é que são feitas essas diretrizes de restação cálculo pulmonar e como é feito o famoso curso do ACLS. Existe um documento chamado Consensus on Science and Treatment, do IUCOR, que reúne especialistas de todos os continentes. E a partir desse Consensus on Science, que é um, na verdade, é um compilado de revisões sistemáticas de vários assuntos dentro da restação cálculo pulmonar e contexto de pé e parada, esse documento é um documento até chato de ser lido, porque são compilados de revisões sistemáticas, mas de forma mais palatável, ele acaba sendo transcrito e escrito de forma mais didática para guidelines. E aí ele dá origem ao guideline American Heart, guideline europeu, guideline australiano, diretriz brasileira, etc. O curso ACLS, que é tão famoso, que provavelmente todos aqui já fizeram, é um curso que é originado da diretriz americana, do American Heart. Então, veja que o curso do ACLS vem, no fim das contas, dessas revisões sistemáticas do IUCOR, e é feito de forma muito didática. É interessante mencionar que a diretriz mais atual que a gente tem da American Heart sobre o assunto é de 2020, e ele traz esses níveis de evidência e sua composição. Então, notem que somente 1% de tudo que a gente fala em restação cardiopulmonar vem de diretrizes chamadas nível A. E eu ainda devo dizer que, mesmo sendo 1%, várias dessas que representam, então, ensaios clínicos randomizados, várias desses ensaios clínicos randomizados são passíveis de muita crítica, na verdade. Porque é difícil fazer pesquisa em restação cardiopulmonar por vários motivos. É difícil fazer pesquisa porque, primeiro, que a gente não tem a restação cardiopulmonar não é uma área que tenha um suporte de laboratórios interessados em desenvolver determinadas medicações, porque não é um campo fértil para isso. Depois que... Imagine como é difícil bolar um estudo onde você não vai poder ter termo de consentimento livre, esclarecido, como habitualmente se faz. Não é possível pegar um morto ou familiar de alguém que acabou de morrer e dizer, olha, eu quero randomizar para amidoarona e lidocaína. Não dá, não dá. Então, isso tem que ser um termo de consentimento aceito por uma população antes ou por um hospital antes e isso tem implicações éticas difíceis de lidar e que torna o processo mais burocrático. Além disso, existe um conceito de... Pela urgência própria da natureza da situação cardiopulmonar é difícil você randomizar um paciente nesse momento exato de maior urgência da vida dele. O paciente está em parada cardíaca, a gente tem que agir de forma muito rápida e qualquer segundo que se perde está perdendo tempo de vida. Então, randomizar nesse momento é um problema. Então, por todos esses motivos, fazer pesquisa em restação cardiopulmonar é difícil. E por isso, mesmo que a gente chama de nível de evidenciar, é problemático. Não é tão simples chegar até isso. É interessante entender como é que é feito, como é que são feitas as revisões temáticas do IUCOR. Para aqueles algoritmos que a gente conhece, então, senhor, senhor, ei, você chama ajuda, volta, chaca pulso, 5 a 10 segundos. Espera aí, por que 5 a 10 segundos? Por que não 20 segundos? Por que não 3 segundos? Faz-se uma revisão sistemática sobre isso. Depois, chegou esse pulso, vai começar as compressões. 32, 32, peraí, por que 32? Por que não 50 para 1? Por que não 100 para 3? Por que não e qualquer outra razão? Faz-se uma revisão sistemática sobre isso. E aí, na hora de dar o choque, você vai dar o choque com 360 joules, se for manofásico, 200, se for bifásico. Peraí, por que 360? Por que 200? Qual é o melhor? Então, para cada item desse algoritmo que a gente vê aqui, para cada item desse, se faz uma revisão sistemática. Obviamente, os temas trazem... Acabam se... O alicerce deles acaba sendo um terreno muito frágil, porque são geralmente relatos ou observações que a gente tem que se apoiar. Mas é feito uma revisão sistemática sobre cada um desses temas para poder trazer o que há de melhor de evidência para construir esse algoritmo no final das contas. Eu tive a chance de participar, certa vez, dessa construção das diretrizes do IUCOR. Isso é feito sempre no formato PICOT. Nesse caso aqui, foi sobre o pré-bloqueador e placebo, ou se o controle que fosse, no contexto de infarto pré-hospitalar. Mas existem várias perguntas, tendo que é super fragmentado, e são centenas, 300, ou até um pouco mais, de pessoas que contribuem, tentando fazer a revisão sistemática de cada coisa dessa, sendo avaliado por pessoas treinadas em revisões sistemáticas. e, no final das contas, isso deu origem até à diretriz que eu tive a chance de participar, como visto aqui. Esse é publicado sempre ao mesmo tempo, na Circulation e na Resuscitation. A diretriz mais atual, então, é essa, 2020, e sobre ela eu vou fazer uma revisão muito rapidinha sobre o que é que é feito, o que é recomendado atualmente nos cursos de SLS em restauração cardiopulmonar. Bom, primeiro, quando o paciente chega, a gente começa o suporte básico de vida, e aí tem todo aquele espaço, senhor, não responde, aí você, chama ajuda, volta, checa pulso, não tem pulso, compressão, 32, 32, chegou o aparelho, coloca o aparelho, vê qual é o ritmo, e aí aqui a gente identifica. Ok, o ritmo é um ritmo chocável, é uma FV, é uma TV sem pulso, ou é um ritmo não chocável, uma acitolia ou atividade elétrica sem pulso? Bom, se for um ritmo chocável, então a gente procede o choque com carga máxima, segue dois minutos de compressão torácica, nesses dois minutos a gente vai pegar o acesso venoso ou intraócio, e segue as compressões. Depois de dois minutos vai checar de novo qual é o ritmo. É um ritmo novamente chocável? Se for, dá novamente o choque, e depois desse segundo choque faz a pinefrina. E essa pinefrina vai ser feita a cada 3 a 5 minutos, como os ciclos são de dois minutos, basta fazer a pinefrina a cada dois ciclos. Pode colocar uma capnografia, ou acesso à intubação orotraqueal, isso aqui é principalmente, a capnografia é principalmente para ver a qualidade das compressões. Se em algum momento o ritmo for, desculpa, depois do terceiro choque, a gente considera fazer a amildarona ou lidocaína. E em todo o tempo, na verdade, a gente deve já pensar nas causas tratáveis. Se em algum momento o ritmo for não chocável, a gente deve proceder o algoritmo do assistolia ou a ESP, conforme for. E aqui está o algoritmo de assistolia ou a ESP. É pinefrina, de cara, é sunaspossible, esse asap aqui significa isso, tão cedo quanto for possível, diferente do que se faz na FV. E na compressão, durante dois minutos, se pega o acesso venoso, faz essa pinefrina ficar a cada três a cinco minutos, considera a via aérea, e a cada dois minutos checa se o ritmo é chocável. Se o ritmo for não chocável, segue a RCP, trata as causas básicas, se for identificável. E se o ritmo for chocável em algum momento, muda para aquele algoritmo da FVTV. Aqui eu quero trazer uma primeira consideração. É interessante como essas coisas são construídas. Vejam que a pinefrina aqui na astolia ESP foi as sunaspossible. Enquanto na FVTV, essa pinefrina aparece somente aqui. Nunca houve um estudo randomizado para dizer em qual momento é melhor fazer a pinefrina na FVTV. Apenas o que teve foi que um grande registro, enorme registro, mostrou que há uma associação entre quanto mais cedo fazer a pinefrina, maior a chance de retornar a circulação espontânea em a ESP. Quanto mais cedo fazer a pinefrina, maior a chance de retornar a circulação espontânea em a astolia. Mas não houve essa associação em FVTV. Então, não há associação de que quanto mais cedo fizer, maior a chance de retornar a circulação espontânea na FVTV. Também não houve piora. Mas só para ser didático e mostrar que são diferentes, que a emergência da S e a pinefrina é maior na ESP, na astolia, que o algoritmo ficou assim. Mas percebam que não é exatamente errado se você quiser fazer a pinefrina no primeiro ciclo. Embora o algoritmo esteja bem claro aqui e deixar para depois do segundo choque. E aí, a gente tem que pensar nas causas da parada cardíaca. Essas são as, didaticamente, os 5H e 5Ts. Obviamente, existem mais causas do que essa, mas essas são as principais e didáticas para serem colocadas em 5H e 5Ts. Eu coloquei aqui já em ordem de frequência em cada H e em cada T. Então, hipóxia, hipovolemia, hipohipocalemia, acidose, hipotermia, trombose coronária, que é o infarto, que é a principal causa, TEP, tóxicos, tensão no tórax, que é pneumotórax, e tamponamento cardíaco. Evidentemente, a gente não sabe exatamente, é difícil a gente ter certeza de qual foi a causa durante o atendimento da parada cardíaca. A gente não conta com exames laboratoriais para serem realizados durante a parada, não se faz. O paciente, quando está em parada cardíaca, o sangue não circula nos braços, não circula nas pernas. Então, é inútil tentar colher exame de sangue para ver como é que está o potássio num braço que não está tendo circulação, praticamente. Então, o que a gente faz é baseado em hipóteses. Estou reanimando. Tem um motivo para eu pensar que é hipovolemia? Ok, faço volume. Tem um motivo para pensar que é pneumotórax? E aí eu posso usar da propiedêutica simples? Ok, faz uma punção de alívio. E por aí vai. Mas a gente não faz exames e a gente, na imensa maioria das vezes, a gente tem muita dúvida sobre qual é a causa exatamente da parada e aí merece tratar a causa que for responsável. Lembrar que dessas 10 causas, todas elas são tratadas durante a parada, exceto trombose coronária e trombose pulmonar. Infarto e TEP não devem ser usados trombolíticos durante a parada, embora hoje em dia tenha uma questão de se aceita fazer quando você já tem o diagnóstico firmado antes da parada, mas pensem que a dose do trombolítico que a gente usa, a gente escolhe essa dose, isso é testado em estudos fase 1, fase 2, é testado levando em conta um volume de distribuição esperado para um paciente de determinado peso. e aqui na parada, como não circula sangue nos braços e nas pernas, e a circulação depende muito da qualidade da compressão e não vai acontecer nos membros, a gente de forma nenhuma sabe estimar qual é o volume de distribuição. Então, isso muda completamente o que a gente pensa de farmacocinética e farmacodinâmica de droga. O que foi concebido enquanto paciente em circulação é totalmente diferente quando o paciente está em parada cardíaca. O uso de trombolítico foi testado em um estudo randomizado, duplo cego, chamado Troika. É um estudo da New England, já tem muitos anos, tem mais de 10 anos isso, e ele não mostrou benefício e até trouxe um risco maior de sangramento de AVCH. Então, ainda que existam evidências que talvez, se você tem a certeza de que, evidências não, sugestões, se você tem a certeza que o paciente tem uma trombose coronária ou TEP, você possa considerar usar o trombolítico, isso é desaconselhável se está somente no campo das hipóteses, porque isso foi testado, estudo randomizado, não mostrou benefício e sim mostrou até malefício. Nos cuidados pós-parada, o ACLS traz um algoritmo específico para cuidados pós-parada, onde vai se manejar o suporte, vai entubar o paciente se ele ainda não for entubado e manejar esse suporte, colocar 10 ventilações por minuto, uma saturação buscando 92 a 98, uma PA-CO2 de 35 a 45, manter uma pressão arterial média de 65, com uma sistólica acima de 90, obter o eletro, e com esse eletro a gente vai fazer, se tiver um super ST, esse paciente tem indicação de ir para a CAT imediato. Agora, diferente do que se fazia até pouco tempo, eu não vou levar todos os pacientes para a CAT, somente porque eles tiveram uma parada, eu não sei qual é a causa. Eu preciso ter um motivo claro para isso. Então, o infarto com super ST, ou o choque em que você imagina que seja cardiogênico, fruto de um quadro coronariano, aí sim você pode mandar imediatamente. Se não, se o motivo não está claro, um super ST ou algo cardiogênico mesmo, de origem coronária, você segura e tenta estabilizar primeiro ele na própria unidade. Depois disso, você vai seguir comando, vai ver se o paciente segue comandos. Se ele está comatoso, a indicação aqui nesse algoritmo é de que se faça o controle de temperatura. Aqui no ACLS, como está publicado em 2020, está de 32 a 36 graus. Obter a tomografia, fazer o EEG, cuidados críticos, e se ele não está comatoso, esse controle de temperatura dessa forma não é necessário. Obviamente, tratar todas as causas de parada, continuar checando se você encontra algum motivo para a parada para poder tratar. Bom, feita essa revisão, de como era a diretriz de 2020, como é que está sendo feito o ACLS atualmente, e é exatamente assim como eu falei, o ACLS, nesse momento, tem essas recomendações, eu quero mostrar o que há de mais atual. O Will Corp, embora ele publique, embora os guidelines da América Heart e o próprio ACLS renove a cada cinco anos, o Will Corp atualmente publica o seu conjunto de revisões temáticas a cada ano. Todo final de ano, existe uma publicação. 2021, referente a todos os artigos que saíram em 2020. 2022, referente a artigos que saíram em 2021. E 2023 ainda não saiu, mas será referente aos artigos de 2022. 2022. Então, cada ano tem uma publicação de revisão sistemática de assuntos que foram anotados, vistos nas publicações. E aí eu quero trazer um pouquinho sobre isso aqui. O que é que tem de novo, que não aparece nos nossos cursos, que não aparece nas diretrizes de 2020, que não aparece no ACLS. Só para explicar, aqui está 2021, 2021, esse documento é gratuito, livre, para quem quiser ver. Aqui estão as perguntas que foram feitas sobre suporte básico de vida, e são muitas, obviamente não vou entrar no detalhe cada um desses. Cada um aqui foi feito uma análise de evidências de cada item desse. Então, pegar aqui o quinto, por exemplo. O quinto foi a chance de paciente ter dano, se ele era vítima de parada cardíaca, ou se ele era iniciada as compressões torácicas, mas ele não estivesse em parada cardíaca. Se faz uma revisão sistemática sobre isso. Também foi feita uma revisão sistemática sobre o feedback da qualidade da compressão torácica. E por aí vai. Qual deve ser a razão da compressão-ventilação? Para tudo isso, se faz uma revisão sistemática, para cada um desses, para poder ajudar na composição daquele quebra-cabeça, que é o algoritmo das diretrizes. Também foi feito... Pronto. Também foram feitas algumas perguntas, não sobre o suporte básico, mas sobre o suporte avançado. E aqui estão várias dessas perguntas que foram feitas para esse resumo de 2021. Portanto, artigos de 2020. Estão vários aqui, também não vou ler todos, mas saiu um estudo com corte-code, pós-parada. Então, cada coisa dessa foi feita uma revisão sistemática para tentar identificar o que é que existia sobre o assunto. 2022 não foi diferente. Novamente foi publicado, e aliás, cada ano vai surgir essas publicações. E aqui estão perguntas que foram feitas em 2022. Sobre técnica de ventilação passiva, sobre como minimizar pausas na compressão torácica, etc. SCP durante o transporte, etc. Mais perguntas do suporte básico ainda em 2022. Eu não vou entrar em detalhes cada um. E aqui foram as perguntas que foram feitas em 2022 sobre o suporte avançado de vida, sobre surgiram artigos interessantes sobre controle de temperatura, sobre poucos que têm sido bastante difundidos hoje em dia. O que é que existe de revisão sistemática sobre esses assuntos? Pois bem, eu aqui, eu vou fazer uma... Tendo lido todas essas diretrizes, 2021 e 2022, de cada um desses itens que foram mencionados, eu vou trazer aqui o que foi positivo, porque a imensa maioria foi negativa. A imensa maioria conclui que não há estudo suficiente para mudar a rotina. Eu vou trazer aqui o que trouxe uma sugestão de mudança de rotina e que eu achei que valia trazer para essa discussão baseada nessas publicações. Então, um foi... Eles sugerem que seja monitorizada a fração de compressão. O que é que é isso? Quanto tempo durante a parada cardíaca que o paciente de fato tem uma mão ali fazendo compressão em cima do tórax? E quanto tempo o paciente está sem essa mão na compressão? Então, a sugestão deles é que a fração de compressão seja maior que 60%. Esse número, a princípio, para a gente parece baixo. A gente espera que o paciente tenha muito mais do que isso. Que tenha uma mão sobre o peito fazendo compressão por muito mais tempo e que não se interrompa em outros momentos durante o treinamento do paciente. Mas a verdade é que ao ser monitorizado isso é difícil cumprir esse tempo de 60%. Então, a recomendação é que se monitore e que se faça mais do que 60% de fração de compressão. Um detalhezinho sobre afogamento é se afogamento motiva hipóxia. É melhor fazer o CAB como está sendo recomendado hoje em dia que é compressão depois abrir a VAE depois ventilar ou é melhor fazer o ABC? E a sugestão deles é de que para o leigo é mais fácil ensinar e ter essa chance de ter de fato um compromisso em ajudar nessa gestação se foi ensinado já o CAB independente se é afogamento ou não. E para o profissional que vai conseguir discernir que deve ter sido afogamento o motivo da parada esse sim ao invés de fazer o CAB que é o preconizado para todo mundo para esses casos de afogamento ele comece pela via aérea. Sobre a controvérsia a controvérsia do controle direcional de temperatura tem uma boa evidência nesse momento para que não se inicie controle de direcionar de temperatura no pré-hospitalar. Então controlar a temperatura rigidamente será um contexto intra-hospitalar. Até porque a maioria dos pacientes que acabam de ter uma parada cardíaca ele já retorna à circulação espontânea geralmente com a temperatura mais baixa. Então essa não deve ser uma prioridade no pré-hospitalar. Agora começam a se somar algumas evidências de que um controle mais rígido de temperatura deixando temperaturas tão baixas como inicialmente foram propostas como 33 graus a 32 e 34 não são tão benéficas como pareciam inicialmente. Então a proposta que se traz nessas revisões temáticas que eu menciono aqui é de que não deixa a temperatura passar de 37,5 nas primeiras 72 horas. A recomendação não foi de manter como está no ACLS atual de 32 e 36. Então portanto eu imagino que as próximas diretrizes vão sair com publicações pedindo que fique entre 32 e 37,5 o que muda a forma da gente enxergar. Cuidado só que o 37,5 não é para fazer de pirona se febre. A gente tem que fazer um controle um pouco mais ativo se a temperatura de fato chegar a esse nível. não há isso aqui é um pouco decepcionante para quem faz eco mas não há uma recomendação de fazer POCOS de rotina. E aqui eu acho que fica muito claro que a recomendação é que só tente fazer o POCOS ver tentar enxergar se tem um tamponamento cardíaco tentar enxergar como é que está a cava etc. Em pessoas experientes que possam ter essa sugestão dessas coisas com a mão sobre o peito fazendo compressão porque os momentos de tirar a compressão do tórax a mão do peito são por exemplo em menos de 10 segundos quando o paciente a gente vai checar se a intubação está adequada. Nesses menos de 10 segundos é que a gente vai checar se o paciente botar um eco ali em cima e enxergar o que que ele enxergar de tamponamento como é que está o ventrículo etc. Então não deve ser tentado por pessoas não experientes porque isso atrasaria e de forma nenhuma a prioridade é o eco a prioridade sem dúvida nenhuma é compressão torácica. E por fim dessas coisas que foram trazidas em 2021 e 2022 o retorno à circulação espontânea com o ESG sem supra o cátio pode ser tanto precoce quanto tardio não há uma necessidade de que seja feito imediato que se não tem supra mas ele pode ser escolhido a critério de quem está fazendo fazer precoce mesmo ou mais tardiamente nessa internação Bom essas são as sugestões vindas dessas revisões temáticas de 2021 e 2022 e obviamente como cada uma delas se refere a um ano anterior a gente não tem o que foi sugerido de 2023 ainda então eu tive cuidado de pegar revistas New England Lancet Resuscitation entre outras e eu fiz um apanhado fiz uma varredura para tentar identificar quais eram as publicações mais importantes dessas revistas de maior impacto no campo de restação cátio pulmonar no último ano nos últimos 12 meses para trazer para a gente discutir algo que não está publicado ainda e é isso que eu faço aqui são essas 10 publicações que eu escolhi como as mais relevantes obviamente existem muito mais do que isso mas as mais relevantes eu considero essas 10 que eu vou mostrar agora primeiro esse artigo publicado em outubro do ano passado exatamente 12 meses esse artigo foi publicado no New England diz respeito a alvos de pressão arterial em pacientes sobreviventes de parada cardíaca que estão comatosos esse artigo ele foi publicado na Dinamarca e o que é que ele fez ele comparou ele tem como argumentos que o paciente quando volta da parada cardíaca talvez seja melhor manter uma pressão mais alta e os argumentos para isso são que eu posso melhorar a perfusão de órgãos críticos como cérebro coração e rins eu posso ter uma margem de segurança maior contra episódios de hipotensão se eu já tenho de início uma pressão um pouquinho mais alta o argumento para uma pressão mais baixa também é muito interessante eu tenho uma menor pós-carga para um coração que está em recuperação pós-parada cardíaca por outro lado eu tenho se eu preciso manter uma pressão mais alta eu vou acabar tendo que usar mais drogas vazativas e drogas vazativas tem efeito deletério elas próprias são pró-arrítmicas então eu tenho aqui um equipose eu tenho um motivo para deixar mais alto motivo para deixar mais baixo e isso estabelece uma chance de comparação muito justa e aí o que esse artigo traz é uma comparação de uma busca de PAM de 63 em quem for deixar uma pressão mais baixa ou PAM de 77 em quem deixar uma pressão arterial mais alta e aqui só como a gente muitas vezes está acostumado com os níveis expressóricos em duas cifras eu trago o que é uma PAM de 70 que é de 90 por 60 o que é uma PAM de 63 é algo como 81 por 54 o que é uma PAM de 77 é algo como 99 por 66 o que o estudo buscou foi uma PAM de 63 contra uma PAM de 77 é natural que para quem faz pesquisa aqui esteja pensando na prática dessa pesquisa diga assim poxa esse não vai dar para ser um estudo duplo cego o intensivista vai ter que saber qual é o nível de pressão para poder fazer com que a pressão fique de 63 ou que a pressão fique de 77 e de fato eu não imaginava como fazer de forma diferente isso só que os autores conseguiram e eu achei fantástico isso acho que merece ser comemorado isso aqui o formato eles conseguiram que um aparelho que eles chamam de box mesmo esse aparelho ele faz ele mostra dados falsos fictícios da PAM para o investigador de modo que o investigador quem está lá no plantão com aquele paciente vai ter que buscar uma PAM de 70 70 como é recomendável e aí se o paciente for randomizado para o 63 na verdade fica ajustado para que quando chegar em 63 o nível que o aparelho vai mostrar é 70 ou seja basta o plantonista buscar 70 e no fundo no fundo ele está buscando 63 sem saber por outro lado se o paciente foi randomizado para o grupo 77 vai estar ajustado no box que apareça 70 quando tem a 77 então o plantonista vai buscar essa pressão de 77 desculpa vai buscar a pressão de 70 e no fundo ele vai estar alcançando 77 então ele acabou sendo cego para o nível de pressão arterial achei fantástico isso aqui termina um dos problemas sérios de um estudo como esse e que eu achei muito interessante bom esse foi um estudo de pós-parada cardíaca extra-hospitalar pacientes com atosos foram excluídos a cistolia não assistida e suspeito de AVCH foi desenvolvido de março de 2017 a dezembro de 2021 e aí eu já antecipo que a pandemia de covid atrapalhou esse estudo foram quase 800 pacientes e 200 especializados da Dinamarca um estudo randomizado duplo cego o desfecho primário foi de morte em 90 dias ou uma condição neurológica favorável na alta e aí vejam o que aconteceu há nenhuma diferença nenhuma diferença entre buscar uma pressão arterial de 77 ou buscar uma pressão arterial de 66 na prática isso aqui não deu significância estatística e a conclusão foi de que buscar uma PAM de 77 ou 63 pacientes que sobreviveram a parada cardíaca foram resultados de uma parada cardíaca não resultou em diferença significativa de percentais de pacientes morrendo ou tendo uma desabilidade severa neurológica ou coma então não o estudo muito bem feito muito bonito até mas não mostrou benefício de deixar uma pressão arterial mais alta ou mais baixa de modo que eu imagino que a próxima diretriz vá trazer a mesma recomendação de manter os 70 de PAM esse mesmo estudo foi um estudo fatorial 2x2 esse mesmo estudo testou também uma PAO2 qual PAO2 deveria ser mantida como alvo dos pacientes pós parada cardíaca então nesses mesmos dois centros esse mesmo estudo inclusive eles testaram para um grupo restritivo onde FO2 inicial seria de 30% e ajustes no objetivo de manter uma PAO2 de 68 a 75 e o outro grupo mais liberal com a FO2 de 60% com ajustes para manter uma PAO2 de 98 a 65 esse estudo foi interessante para ver qual era se a gente deveria ser mais restrito ou mais intenso em manter uma PAO2 um pouco mais alta e esse estudo mostrou essas diferenças na prática de PO2 que aliás não foram tão diferentes entre os dois grupos e o desfecho não foi diferente entre os dois grupos o que se buscou de morte ou uma alta com má qualidade neurológica vejo que o P foi de 0,69 e mesmo quando busca morte somente aparentemente cruza a hipótese nula de modo que não foi favorável esse estudo não mostrou diferenças e assim a conclusão de que tentar buscar uma estratégia de oxigenação mais restritiva ou liberal não alterou resultados em pacientes pós-parada cardíaca com incidência similar de morte ou debilidade importante neurológica o terceiro estudo que eu trago para os senhores é esse aqui uma hipercapnia leve ou normal capnia após a parada cardíaca o racional dele é o seguinte foi publicado nesse ano no New England o racional dele foi o seguinte após a parada cardíaca a gente quer que tenha um fluxo cerebral maior e a hipercapnia leve aumenta o fluxo cerebral então talvez deixar o paciente com um pouquinho de hipercapnia depois da parada cardíaca possa fazer sentido e talvez isso melhorar a performance neurológica desse paciente depois desse retorno após a parada cardíaca e assim esse estudo foi randomizado para um grupo deixar com a PACO2 de 35 a 45 como é a recomendação habitual e o outro grupo para deixar um pouquinho de hipercapnia deixar com 50 a 55 por 24 horas ambos 24 horas um racional muito interessante 1.700 pacientes em 63 UTIs de 17 países foram randomizados e a conclusão a ideia foi muito interessante mas a conclusão é decepcionante porque não mostrou o benefício que se esperava de ter um pouquinho de hipercapnia nesses pacientes que estavam em coma após parada então o desfecho neurológico não foi diferente entre os dois grupos de modo que eu imagino que a recomendação continuará sendo de manter 35 a 45 nesses pacientes o quarto estudo que eu trago foi esse de um tema que tem sido já bastante batido porque tem surgido muitos estudos sobre controle da temperatura em diferentes propostas diferentes um pouquinho da inicial mas que a gente precisa ver qual é a forma ideal então ele foi publicado na Circulation em novembro do ano passado ele pegou em 11 hospitais alemães em qualquer ritmo ele simplesmente randomizou para fazer 32 a 34 graus ou simplesmente deixar uma temperatura inferior a 37,5 graus esse estudo mostrou que de fato na prática eles conseguiram atingir a proposta de colocar a temperatura lá embaixo em torno de 33 graus no grupo de hipotermia e um controle para não aceitar mais que 37,5 no outro grupo e vejam que não houve qualquer diferença entre os dois grupos embora o estudo tenha sido ficou underpowered ele fala isso no texto mas mais uma vez ele vem a se somar a outros estudos que não mostraram esse benefício de modo que eu acho que vai ficar cada vez mais sólida a recomendação para a próxima diretriz e para o próximo CLS de que a gente evite que a temperatura fique acima de 37,5 mas que a gente não precisa necessariamente manter uma temperatura mais baixa de qualquer sorte não aceite que fique acima de 37,5 e isso não é correr atrás depois do prejuízo não é fazer de pirona o paracetamol depois da febre é evitar realmente se chegar a essa temperatura mais alta o quinto estudo que eu trago aqui é sobre o controle por quanto tempo deve ser o controle da temperatura esse estudo foi publicado esse ano na New England vejam que foi um estudo comparado cardíaca a exorcitalar de causa supostamente cardíaca todos tinham 36 graus como alvo por 24 horas isso foi para todos e depois dessas 24 horas um grupo era randomizado para não aceitar que ficasse acima de 37 graus por 12 horas portanto um total de 36 horas e o outro grupo foi mantido por até 37 graus por 48 horas mais ou seja um total de 72 horas então aqui é somente uma questão de por quanto tempo o controle deve ser rígido por 36 horas ou por 72 horas a recomendação atual é de 72 horas o que esse estudo mostrou bom primeiro é bom mostrar o que aconteceu de fato de fato nas primeiras 36 horas os dois grupos foram similares depois das 36 às 72 horas há uma diferença mas a diferença é muito pequena dificilmente isso aqui a gente já imagina de antemão antes de saber os resultados a gente já imagina que não vai encontrar diferença entre os dois porque a própria temperatura não foi muito diferente entre os dois grupos depois dessas primeiras 36 horas de fato foi isso que aconteceu não houve diferença clínica entre manter a temperatura controlada por 36 horas ou controlada por 72 horas de modo que provavelmente isso aqui eu acho que vai fazer com que mude a recomendação para que esse controle mais rígido de temperatura seja feito por 36 horas é o que eu suponho o sexto estudo se eu não errar na conta o sexto estudo foi publicado na Ressuscitation desse ano e esse não foi um estudo randomizado isso aqui é com base num grande banco de dados muitos hospitais americanos entraram num programa chamado Get Web Guidelines para ver para que se faça um registro de todos os atendimentos que são feitos e ver o que se faz para tentar tirar conclusões isso permite isso obviamente não é randomizado é um registro mas isso permite que a gente tenha um número muito grande de pacientes analisados então nesse estudo aqui por exemplo para ver o bicarbonato cálcio magnésio nas paradas intrahospitalares foram mais de 300 mil pacientes incluídos nessa análise primária vejam que a gente tem uma demonstração de como foram essas paradas cardíacas são todas intrahospitalares tá vejam que curiosamente números altos de utilização na minha opinião 58% dos pacientes usaram bicarbonato em algum momento da parada cardíaca 33% dos pacientes usaram cálcio 10% dos pacientes usaram magnésio tentando comparar grupos que usavam versus que não usavam não há diferenças entre os grupos então não há motivo específico por essas por esse grande registro para mostrar embora existam limitações muito importantes e a própria conclusão traz isso de estudos observacionais desse tipo portanto os resultados acabam sendo inconclusivos mas não há por base desse grande banco de dados recomendações para que se use de rotina pelo menos a bicarbonato cálcio ou magnésio nesses pacientes o sexto ou sétimo acho que sétimo paciente que pesquisa que eu trago aqui foi publicado no início desse ano foi um estudo muito interessante de uma coisa que há uma uma motivação muito grande dos médicos que fazem isso que é o ECMO ECMO para pacientes com parada cardíaca ex-hospitalar refratária e aí eu quero chamar a atenção de qual foi o grupo que foi randomizado aqui eram pacientes elegíveis se eles tivessem 18 a 70 anos não mais que 70 que tinham uma parada cardíaca que receberam uma parada cardíaca uma restação pelo bystander pela pessoa que presenciou que tinham um ritmo inicial de arritmia ventricular e que não tiveram retorno à circulação espontânea 15 minutos depois de iniciar a RCP então era uma população que muito específica e o que se viu foi para comparando o grupo 70 pacientes com ECMO e 63 pacientes que não fizeram ECMO não houve nem sequer uma tendência de benefício quando comparado para o desfecho primário de sobrevida de 30 dias com qualidade com a qualidade neurológica favorável então não por esse estudo a gente não consegue existiam alguns indícios frágeis mostrando benefício de ECMO esse é o melhor estudo do assunto em parada cardíaca e ele foi infelizmente não mostrou o benefício que a gente gostaria que tivesse nesse oitavo estudo eu acho foi também publicado pela New England ele traz a ideia de tratar uma ideia muito interessante tratar os padrões eletroencefalográficos de convulsão em pacientes com matosos pós parada cardíaca aqui eu acho que vale a pena ler essa introdução que eu coloquei aqui 10 a 35% dos pacientes com matosos pós retorno à circulação escontânea tem convulsões eletroencefalográficas ou seja alguns pacientes não tem convulsão clinicamente vista mas tem ao EEG padrão compatível com convulsão e aí essas convulsões clínicas a gente sabe que são associadas a um pior prognóstico esse estudo aqui buscou em pacientes com matosos pós-RCE todos com EEG em 11 unidades da Holanda e da Bélgica foram incluídos se apresentassem convulsões ao EEG então eles só foram incluídos se tivessem convulsão ao eletroencefalograma e o grupo intervenção tratava com estepes de anticonvulsivantes mais sedativos então eles eram muito agressivos encontrou a alteração eletroencefalográfica eles davam anticonvulsivante ou sedativo e intensificavam à medida que a resposta ia acontecendo ou não o outro grupo que era o grupo controle fazia como a gente faz na prática ele dava anticonvulsivante se tivesse convulsão clínica mas não tratava o EEG muito interessante esse estudo traz a resposta para uma pergunta que a gente tem muita dúvida se a gente deve ser mais agressivo na busca de eletroencefalograma para poder tratar convulsões subclínicas ou não muito interessante e aí o que se viu bom primeiro o grupo que estava em busca desse tratamento mais intensivo obviamente usou muito mais anticonvulsivantes do que o grupo controle que tratava somente se tivesse convulsão clínica obviamente foi muito mais utilizado tanto anticonvulsivante quanto sedativo no grupo mais intensivo e vejam o desfecho o desfecho foi a qualidade neurológica desses pacientes um CPC pior em três meses o que se viu foi nenhuma diferença não houve diferença em qualidade neurológica em três meses quando você fazia um tratamento mais agressivo com anticonvulsivantes do que quando você fazia o tratamento do controle o intervalo de confiança vai de menos 7 a mais 11 o P absolutamente não significativo então não houve diferença aqui de tentar fazer o tratamento quanticonsciente intensivo para esses pacientes que tinham alterações ao EEG de modo que a conclusão é essa de que a incidência de nesses pacientes com matosos pós-parada cardíaca a incidência neurológica em três meses não difere se a estratégia foi de suprimir essa atividade no EEG com os medicações por 48 horas versus o padrão que é tratar somente se tiver convulsões clínicas o nono estudo que eu trago é essa comparação do efeito de amildarona e lidocaína em pacientes com parada cardíaca intrahospitalar ele foi publicado no CHEST esse ano e ele traz o seguinte primeiro é interessante ver que isso aqui foi novamente um registro um registro com uma base hospitalar gigantesca também associado àquele programa que eu falei de Get-Wave Guidelines ele pegou 1400 desculpa 14.600 pacientes que num momento de FV ou TV sem pulso intrahospitalar chegaram a usar amildarona e lidocaína só lembrar que amildarona e lidocaína geralmente é feita depois do terceiro choque chegaram a usar amildarona e lidocaína lembro que se a gente fosse fazer algo parecido aqui no Brasil quase todos os pacientes recebem amildarona mas nos Estados Unidos não é bem assim nos Estados Unidos inclusive 70% nesse registro usaram amildarona e 30% usaram lidocaína não está aqui pois bem ainda que seja um registro depois de feitas algumas análises para ajustes numa população grande 14 mil pacientes será que houve um benefício para amildarona ou para lidocaína eu sei que esse tudo aqui não é randomizado muito menos duplo cego mas vejam um resultado interessante que trouxe a rosca é a chance de acertar na circulação espontânea chance de acertar na circulação espontânea sobrevida em 24 horas sobrevida para alta ou qualidade de neurológica favorável todos eles se mostraram favoráveis quando do uso da lidocaína em comparação ao uso da amildarona eu cheguei a discutir esse artigo na pós-graduação aqui da Escola Bairro de Medicina e sinceramente minha opinião é de que esse tudo não vai mudar a conduta embora o resultado seja muito favorável ele foi um grande registro e a gente tem viéses enorme baseado em registro existem estudos muito mais muito menores frágeis porém randomizados comparando a amildarona com a lidocaína onde foi neutro com a sugestão de possível benefício da amildarona então como isso aqui foi com base em registro eu não sei exatamente o motivo que levou os médicos a usar a lidocaína se eram os centros mais desenvolvidos e outros vários viéses que a gente pode pensar no registro de modo que eu acho que isso aqui abre é um alerta importante isso aqui eu acho que faz com que a gente pense em revisitar o assunto através de um ensaio clínico randomizado o que tem dificuldades obviamente de fazer mas seria interessante voltar a fazer de forma grande mas eu acho particularmente eu acho que esse artigo em si não vai mudar a conduta favorecendo a amildarona ou favorecendo a lidocaína no caso a lidocaína nas próximas diretrizes e esse é o décimo e último estudo que eu trago para os senhores esse é um estudo publicado em novembro do ano passado na New England sobre estratégia de desfibrilação na fibrilação ventricular estudo muito interessante ele pegou três grupos um que ia fazer deixa eu até mostrar já aqui um que ia fazer a desfibrilação convencional como mostrado nessa figura meu mouse não está aparecendo mas tudo bem como mostrado na primeira figura a desfibrilação convencional o outro grupo fazia uma desfibrilação antroposterior como mostrado na segunda figura e o terceiro grupo isso é completamente novo faria duas desfibrilações no mesmo atendimento no mesmo momento cada vez que fosse desfibrilar ele desfibrilava por dois desfibriladores um no antroposterior e outro no antrolateral que é o convencional então são três grupos de comparação na hora da parada cardíaca atender os pacientes com desfibrilação antrolateral que é o convencional desfibrilação antroposterior e desfibrilação dupla em cada atendimento e eles randomizaram isso através de clusters então foram centros que foram randomizados para fazer de forma diferente com um do ponto de vista metodológico muito interessante eles fizeram crossover então o centro estava randomizado para fazer de um determinado jeito depois de um determinado período eles eram retrenados para passar a fazer de outro jeito isso faz com que com que a gente não tenha por uma por ofício do acaso randomizar do centro muito eficiente em um determinado tipo de desfibrilação e fazer com que aquilo fosse o próprio viés pois bem feito dessa forma comparado esses três grupos o que é que eles encontraram como resultado vejam que a chance de sobrevida hospitalar foi maior quando feito aqui eu vou mostrar as duas últimas colunas a dupla desfibrilação versus standard foi melhor em termos de sobrevida hospitalar em termos de fim da FV em termos de restouro na circulação espontânea em termos de qualidade neurológica todos eles foram melhores quando fizesse dupla versus standard e o anteroposterior se você só tem um desfibrilador para fazer e obviamente é o mais habitual ele foi também superior na sobrevida hospitalar e no término da fibrilação ventricular observem que a magnitude do benefício foi maior com a dupla do que com a anteroposterior de modo que esse artigo aqui traz como conclusão que pacientes com FV refratária a sobrevida ocorre mais frequentemente em pacientes que receberam a desfibrilação tanto dupla quanto anteroposterior do que naqueles que receberam a desfibrilação convencional e aí senhores aqui sim eu acho que esse artigo muda de fato conduta eu tenho impressão que as próximas diretrizes já trarão a recomendação de desfibrilação dupla quando for possível ou quando não for possível no paciente refratário tentar a anteroposterior com base exclusivamente nesse artigo que com todos os efeitos que a gente pode pensar é um tema que não é tão grande mas foi desenhado de forma muito bonitinha muito direitinha para que trouxesse uma resposta nesse cenário de parada cardíaca difícil de trazer ele trouxe uma resposta positiva senhores eu acho que foram essas revisões a revisão foi essa a revisão que eu queria trazer agradeço muito a atenção de todos eu vou descompartilhar a minha tela aqui deixa eu ver se eu consigo fazer isso e fico à disposição dos senhores para comentários perguntas Olá Gilson parabéns tirei 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 parabéns parabéns pela apresentação didática atual perfeita não só mostrando que tem as diretrizes mas também com as perspectivas de que futuras interferências dessas algumas dessas novidades aí no processo de recitação eu estava me lembrando que quando eu fiz o curso de ACLS em 1979 nos Estados Unidos respiração ventilação era a coisa mais importante de que compressão a gente usava lidocaine né isso assim quase sistematicamente e bicarbonato então você veja quanta coisa mudou né além de ao longo de tudo isso e você mostrou aí com bem precisão aí o que é que pode ser é como eu falei incorporado nas novas diretrizes e o que eventualmente vai ser futilidade aqui nós temos já uma lista de pessoas querendo perguntar a primeira é a doutora Sheila Ferro Sheila fica à vontade aí primeiro parabenizar feliz demais né deixar aqui mais que um comentário né é eu sou nessa mesma linha de Souza eu fui cirurgiã né durante 12 anos tem esse esse passado na minha vida e na época que eu era cirurgiã o cirurgião era o chefe do plantão e era ele quem entubava os doentes e o importante era entubar então o médico era bom se ele entubava e ventilava bem o doente a importância que se dava com pressão cardíaca era muito íntima ainda então eu passei por uma escola cirúrgica né durante 10 anos eu fui cirurgiã e passei por isso quando eu fiz minha residência para a Cárdio e tal eu fui fazer o meu primeiro ACLS né e quem foi meu instrutor foi Gilson Filho né então assim a minha ligação com Gilson começou exatamente a instituição do do ACLS né a gente tem uma história pitoresca nisso então é maravilhoso estar aqui hoje vendo você falar trazendo perspectivas muito interessantes novas perspectivas né porque as pessoas tem uma uma visão que não mudou nada em parada cardíaca não mudou muito né mudou do da RCP 5 para 1 para o que nós temos hoje né nós tivemos a honra de montar um centro de treinamento no hospital São Lucas antes de ele ser São Lucas Dó onde nós tínhamos treinamentos conjugados entre médico enfermeiro e enfermagem com simulação com teatralização da parada cardíaca e com possíveis problemas que nós pudéssemos ter inerente ao nosso hospital na época né então a vivência da parada cardíaca é uma coisa que faz parte né da nossa vida e aqui eu deixo meu agradecimento né de ter sido sua aluna né da CLS que honra né estar hoje aqui vendo o meu professor e meu instrutor fazer uma aula dessa assim maravilhosa parabéns Jussi muito 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 boa essa aula parabéns Jussi mesmo achei muito bom ouvir você você sabe que eu sou seu fã né a recíproca é verdadeira muito bem então na sequência Jussi nós temos outra outra pessoa que tem muita experiência com parada cardíaca e doente de viagem que é a doutora Juliana Reis Juliana Boa noite eu estou assistindo a aula aqui de plantão então enfim tudo bem a gente está com a plantão no momento eu vou ter a tranquilidade no fim de plantão para poder assistir em primeiro lugar parabéns pela aula e tenho uma dúvida agora sobre a questão da parada tivemos um caso instigante discutimos na última raciça de um paciente nosso que evoluiu com a dor abdominal que eu não pensei em esquina mesentérica e quando ela desceu com a tomografia o anjo tomo negativo e quando desceu para fazer o eco que ela conseguiu fazer o eco mostrou a função de ventrículo direito e logo após como ela voltou a retorno à UTI pós-exame ela teve a parada cardíaca ela teve diversas palavras cardíacas com proteção refratária e no momento de uma parada foi discutido justamente fazer o trombolítico e aí vem essa questão dos exemplos que eu estava discutindo o quanto que é que tem um trombolítico documentado apenas com a suspeita a gente pode fazer um trombolítico na parada era isso que eu queria discutir com vocês o que vocês acham ótimo Juliana obrigado pela pergunta acho que vai me permitir até estender um pouquinho mais o assunto do que eu falei na minha apresentação você me ouve bem é o seguinte o trombolítico na parada como eu falei o melhor estudo sobre o assunto foi o estudo troica o estudo troica foi um estudo que randomizou New England 2020 2010 mais ou menos ou antes até foi um estudo que randomizou trombolítico contra placebo em pacientes pós-parada cardíaca depois do terceiro choque então era um trombolítico já meio tardio era necessariamente isso hospitalar e com o racional de que se havia suspeita de que fosse infarto TEP se fizesse trombolítico na época se eu não me engano o trombolítico eu preciso checar isso mas se eu não me engano o trombolítico foi a alteplase e ele não mostrou benefício ele não mostrou benefício ele mostrou o maior sangramento eu tenho um artigo na íntegra inclusive que se quiser depois me passa o zap que eu passo esse artigo para você então esse é o melhor estudo que a gente tem sobre o assunto agora tem um estudo interessante especificamente em TEP maciço que foi o seguinte pegou pacientes com foi um centro só pegou pacientes com TEP maciço que já se sabia do diagnóstico e eles paravam e aí se tentava fazer trombolítico na parada cardíaca e comparou isso contra o controle histórico obviamente TEP maciço que já sabe qual é o diagnóstico e para você vai ter dificuldade de fazer um estudo randomizado sobre isso então fez em uma sequência de TEP maciço e comparou contra o controle histórico e contra o controle histórico se viu que houve uma maior chance de setor na circulação espontânea uma maior chance de melhor qualidade neurológica após parada cardíaca o problema é que esse modelo de estudo contra o controle histórico ele é muito frágil ele faz com que as pessoas faz com que o estudo tenha uma motivação para ser feito para seguir os protocolos e na hora que se faz dessa forma até água pode ser melhor do que não fazer água pós parada cardíaca então é por isso que apenas se aceita que se faça se você tem um diagnóstico provável de infarto mas a recomendação formal formal mesmo é de que deixe esse trombolítico para fazer pós parada eu tenho uma experiência prática nisso uma única experiência prática de ter feito o trombolítico lá na minha residência no INCOR trombolítico durante a parada o resultado não foi bom o paciente teve um sangramento cerebral e o resultado acabou não sendo bom mas a recomendação formal é que se deixe para fazer o trombolítico principalmente por causa desse estudo troika se deixe para fazer o trombolítico depois da parada embora se aceite fazer se você tem um diagnóstico e quer tentar fazer para quem não sabe nem que dose mas que se tente fazer o trombolítico durante a parada muito bem só para lembrando aqui nós temos um registro Sheila de um dos cursos de recitação nós temos uma pessoa aqui fazendo a massagem cardíaca não sei se consegue reconhecer aí o próprio Zé Augusto Filho fazendo a malaba de recitação Sheila era professora e o Yuri também tem Sheila e Yuri que são os nossos é exatamente era Sheila e Yuri é eu e Yuri e o doutor André checando lá então você está vendo aí e o Yuri ainda dançava de outra volta ainda dava não estava com os festeira live ainda dava de outra volta treinamento e a gente tinha um programa que se chamava PAE P-A-E Programa de Atendimento à Emergência que era baseado em quatro tópicos atendimento da parada reconhecimento do infarto com supa trombólise de AVC e transporte intra-hospitalar a gente considerava os quatro pilares da fragilidade intra-hospitalar e graças a Deus a gente conseguiu fazer muita coisa boa juntas eu e o Yuri para todos nós foi a temporada em que a gente foram quase quatro anos fazendo o treinamento e mantendo o centro de treinamento ativo você viu que está registrado nos andais da reunião magna está registrado isso viu o Gilson é verdade pois é isso bem agora seguindo Roberto Sintra alô está me escutando sim ah o Gilson foi ótimo viu baita revisão sobre parada parabéns usou de bastante medicina base de evidência foi muito legal veja eu com relação a dois tópicos da medicina especificamente na cardiologia eu ainda espero perspectivas melhores um é parada cuidados pós parada e manejo da parada em si e o outro é o choque cardiogênico são duas entidades que por mais que tenham trabalhos randomizados pelas dificuldades pela heterogeneidade do tipo de parada fica muito difícil a gente aplicar uma medicina base de evidência sim comparada a por exemplo o cara que tem um exemplo fibrilação atrial e toma de coagulante então assim eu acho que a gente já sai perdendo nessas duas patologias e eu concordo contigo por mais que e sim vários trabalhos por exemplo quando você ficou começou a falar da sequência desses novos trabalhos já me veio na cabeça poxa 2010 o New England já tinha publicado o grupo do Daniel DeBaker sobre aquela mesma ideia de pressão arterial média entre 65 70 80 85 e ele foi um estudo negativo nos pacientes com choque no geral envolvia séptico cardiogênico então eu falei deve vir negativo também e assim o foi achei bem interessante agora eu queria fazer uma pergunta de ponto de vista prático você achou que o choque o duplo choque e o choque antroposterior ele talvez modifique a gente tem assim e aí eu vou dizer uma coisa de custo-eficácia talvez isso possa melhorar quando a gente fala do DEA tudo bem que as pás são tranquilas mas quando o outro intrahospitalar com as pás que a gente muitas vezes é o carrinho próprio nessa ideia do duplo choque do duplo choque ou no choque antroposterior a gente vai ter que praticamente mudar todos os carrinhos de paradas que a gente tem no hospital porque há uma grande dificuldade eu imagino de fazer um antroposterior e você se afastar ao mesmo tempo de fazer isso o que é que você pensa nessa análise que futuramente possa se mudar e com essa nossa aplicabilidade na prática clínica nesse estudo Roberto obrigado pela pergunta nesse estudo foi feito com pás de marca passo eram pás não eram as pás que a gente pega e coloca não eram pás adesivas e de fato não foi um aparelho especial como se imagina que no futuro vai ter para fazer por exemplo dois choques simultâneos a partir de um botão só foram de fato dois aparelhos que faziam eu acho que é verdade vai ter essa preocupação com o custo mas lugares que tem uma chance de poder oferecer e aqui foi só intraspitalar no lugar que a gente possa oferecer intraspitalar dois aparelhos para chocar desculpa no estudo não foi intraspitalar não o estudo foi esse hospitalar mas onde eu posso oferecer os dois choques simultâneos eu tenho a impressão que a partir desse estudo vai mudar a conduta sim talvez no futuro se faça com um aparelho só dando um choque só pelas duas vias mas o resultado está aí eu sei que você gosta de discutir evidência está ali a matemática para a gente ver e realmente foi diferente e foi muito bem construído foi bem construído a ponto de ter foi baseado como eu falei foi baseado em clusters foi randomizado em clusters com crossover que eu achei muito interessante ter esse crossover todos os grupos participaram dos três todos os centros participaram dos três grupos eu acho que foi muito bem desenhado eu acho que isso não sei ainda que o tamanho amostral seja pequeno em relação ao quadro-ponar a gente tem que se acostumar com evidências mais frágeis do que a gente vê em infarto FA etc a gente tem que aceitar algumas verdades muito mais transitórias do que nesses outros cenários mas eu acho que ali foi um estudo bem relevante na minha opinião e que eu acho que muda a conduta sim maravilha perfeito Zé Augusto opa Gilcinho beleza olha realmente eu tenho muito a agradecer você aqui com a gente você começou com com o pé direito como se diz você trouxe um tema você começou dizendo que é um tema pouco digamos atrativo mas você realmente deu dourou a pílula e foi extremamente palatável prazeroso e eu acho que despertou em cada um de nós reavivou a importância do tema e talvez até muito contrário ao que eu vim acompanhando eu não milito nessa área eu acho que você mostrou uma série de evidências que estão sendo construídas é que o terreno é muito árido mesmo mas eu acho que dos 10 trabalhos uns 5 ou 6 eram do New England então são trabalhos a melhor ciência produzida em um ano 5 ou 6 no New England é mais ou menos isso que a gente espera em cada área temática trabalhos importantes então foi fantástico eu só fazendo uma revisão de cuidados paliativos teve uma época que ninguém se interessava por isso ficava meio que largado eu acho que a recitação durante muito tempo e você já é um cara que há muito há muito tempo assim como Sheila e Yuri por aqui vem militando nessa área e hoje vocês são champions você é um champion nacional na área e é muito importante que a gente aproveite isso você trouxe não só trabalhos que estão buscando digamos uma implementação tecnológica como o ECMO mas trabalhos que estão vendo uma métrica da qualidade do atendimento tem trabalhos com TTR aquele TTR do anticoagulação quantos por cento de tempo anticoagulado quantos por cento eu nem imaginava que a gente ia ter quantos por cento do tempo a mão no tórax então eu acho que tem dois despertares aí pra essa área um é esse despertar do avanço de uma droga ou de uma tecnologia ou de uma estratégia mas o outro talvez é um despertar talvez até mais importante que é a necessidade de a gente treinar bem em parada cardiorrespiratória e tá sempre atualizado eu acho que esse é um ponto que tem muitos jovens assistindo muitos plantonistas assistindo sua conferência sua aula e eu acho que a gente precisa resgatar isso a gente precisa ser piloto de Fórmula 1 é o extremo da vida você colocou bem é o extremo da vida do indivíduo e a equipe tem que estar extremamente azeitada e preparada pra não ter dúvida tem que ser tudo medular mesmo a dúvida é agora na discussão aqui na sala de aula mas quando a gente tá executando lá não é pra ter dúvida é pra ter protocolos e seguir de olho fechado e medular aí eu queria perguntar a você minha pergunta é basicamente essa que eu sei que você é um grande professor e milita com isso eu vejo eu acho que você faz uns dois cursos por mês praticamente com toda a turma do Brasil mas sobretudo na Bahia onde você está o que é que você conseguiu não precisa dizer que não fui eu que consegui mas assim o que é que a Bahia o que é que Salvador modificou em relação ao atendimento de parada cardiorrespiratória porque seu trabalho é exaustivo continuado e competente o que é que você sente de mudança na qualidade assistencial da parada cardíaca nos hospitais que você frequenta milita coordena etc eu acho que isso que a gente além de toda a atualização que você trouxe é isso que a gente tem que talvez trazer pra gente pro nosso grupo a gente precisa de fato se dedicar de forma muito muito enfática de forma muito sistemática ao atendimento da parada cardiorrespiratória nas nossas instituições Obrigado Zé eu acho que eu queria comentar um pouquinho sobre a primeira parte que você falou que eu concordo muito não só na restação mas em todas as áreas a gente precisa primeiro fazer o básico e na restação cardipulmonar não é diferente tem até um dado que é interessante e eu sou tão envolvido com a CLS mas quer saber quem mais salva a vida é o BLS é o suporte básico de vida é boa compressão desfibrilação precoce isso é o que salva a vida o ACLS é importante claro seguir protocolos é uma coisa importante mas entre os dois entre a parte avançada depois da intubação e a parte inicial a parte inicial é mais importante inclusive a pessoa mais importante no atendimento da parada cardíaca não é o médico que chega 5 minutos depois é o bystander é o leigo que está do lado do paciente esse é o decisivo para fazer com que o paciente tem um melhor prognóstico neurológico ou não então difundir conhecimento disso na prática através de protocolo treinamento prático isso a gente tem toda a expectativa que isso realmente mude desfechos medir isso é difícil o que eu tenho de medido aqui na Bahia passando agora para a segunda parte eu tenho eu fiz uma publicação em faz uns 10 anos mais ou menos sobre qual era o percentual de médicos de emergências das das emergências de hospitais de grande e médio porte de Salvador e todos participaram a gente eu peguei um grupo de alunos eles faziam entrevista de quem já fez o ACLS BLS quem já fez o ACLS e o número do ACLS era 20% na época dos emergencistas em grandes hospitais de Salvador eu tenho absoluta segurança que esse número mudou e isso não é um mérito meu isso é um mérito de um instituto chamado INES o INES é um instituto ligado à ABM Associação Bahia de Medicina que vem há 10 anos treinando médicos estudantes de medicina profissionais de saúde em vários cursos e talvez o curso mais popular deles é realmente o ACLS de modo que hoje em dia é uma prática atual que a gente treine todos os recém-formados são treinados até porque existe um incentivo para que ao ser aceito para trabalhar numa UPA se exija o certificado do ACLS isso faz com que todos os recém-formados procurem o ACLS para poder treinar uma outra coisa que ajuda bastante aqui é que o Seren daqui da Bahia conseguiu uma parceria e os residentes oficiais daqui da Bahia tem um desconto de 50% para poder fazer os ACLS onde quer que queiram e o INES é o principal lugar deles de modo que eu não tenho esse número atual para falar mas eu tenho certeza que esse número não é menor que 80% hoje em dia então em 10 anos talvez mudou de 20% dos profissionais que trabalham em emergência para 80% ou mais de profissionais recém-formados isso com certeza foi algo que certamente impacta eu não tenho como medir isso na prática quanto impactou mas a gente vê que as pessoas são mais treinadas e isso é protocolo é preciso ter essa divisão bem clara emergência não é lugar de cientista emergência é lugar para seguir para saber fazer bem feito ter o atendimento ágil pensamento rápido o cientista que vai ficar filosofando é aqui como a gente está fazendo é pensando esse estudo qual foi o defeito deveria mudar não deveria mudar mas na hora que se estabelece um protocolo o protocolo tem que ser treinado feito repetido repetido até que consiga fazer como o exemplo que você deu de fórmula 1 a gente for trocar um pneu um pneu de um carro quatro pessoas para trocar um pneu de um carro a gente vai levar 15 minutos se a gente for muito rápido se na fórmula 1 eles trocam os quatro pneus e abastecem em dois três segundos por quê? porque eles treinam muito eles sabem quem vai desparafusar com o pneu quem vai parafusar quem vai puxar quem vai colocar eles entram a equipe inteira entra sabendo já o que vai fazer cada um e a ideia é essa nossa excelência o momento de maior crítico da pessoa que é a parada cardíaca que todos a equipe já saibam o que tem que fazer para que o atendimento saia ágil para que a gente não fique dizendo agora é a hora da adrenalina por favor prepara a adrenalina não a enfermagem já está treinada da enfermagem já preparou a adrenalina porque ela sabe que aquele é o momento da adrenalina e por aí vai beleza ótimo excelente e esse é o tipo de coisa que você não pode aprender né Gis lendo o guideline né sinceramente você vai precisar para que seja implementado vai precisar realmente que tenha pessoas ensinando como é que se faz você não pode ler e aprender eu acho que só uma palavrinha sobre isso até eu menciono isso sempre em curso pegue o professor mais didático que tiver coloque pessoas dentro de uma sala e diga ele para ensinar como é que se anda de bicicleta pode pegar um tratado de como andar de bicicleta um professor muito didático e o aluno não vai aprender a andar de bicicleta desse jeito ele vai cair com certeza é preciso que ele ande de fato de bicicleta e para andar de fato de bicicleta e ele vai ter que tomar as quedas dele é melhor que ele caia primeiro em lugares acolchoados que ele caia em lugar que possa alguém segurar ele e isso é a simulação para que na hora que ele tem que de fato andar de bicicleta ele ande direitinho perfeito comparação perfeita eu acho que inclusive que o curso o próprio BLS talvez até uma parte da CLS devia entrar até na academia na formação dos estudantes porque você vê você repare bem o aluno que se forma no dia seguinte ele é médico é lógico que a gente orienta que deve fazer residência médica mas não necessariamente é obrigado a fazer residência médica então eu acho que aqui a gente deveria ter isso porque é que você falou aqui sem dúvida nenhuma é uma coisa que salva a vida então essa coisa que todo mundo está livre de acontecer e você lembrou demais mas a pessoa mais importante é o bystander então logicamente se você aumenta a quantidade de pessoas com alguma noção disso aí vai melhorar muito a perspectiva de salvar a gente mais adequadamente e aí Sheila quer falar novamente só dizer assim que nesse segmento Souza acho que vale a pena a gente fazer já que a gente teve essa vinda da parada cardíaca agora tão bem exposta em toda a extensão dar uma especificada e a gente falar sobre o PCR ingestante que é uma coisa específica mas muito pouco falada muito pouco treinada e muito pouco divulgada e é preciso que a gente tenha essa essa ideia de que apesar de toda todo BLS ser igual só que não gestante tem suas particularidades então valeria a pena trazer essa informação também né e dizer que nós tivemos no congresso de 2009 de 2019 nós tivemos um curso com o projeto salve só de BLS aqui no congresso sergipano então foi muito bacana a gente fez uma sessão uma manhã só de BLS foi bacana e no primeiro congresso sergipano Sheila nós trouxemos a Aritinha para dar um curso e foi um curso prático ainda me lembro de ACLS né para todo mundo e todo mundo se beneficiou e situação que todo mundo pode viver eu estava recentemente vindo de Porto Alegre e conversando assim num grupo com um colega nosso que ele é da área de ginecologia mas agora está muito mais de gestão ele diz que ele quase que não é médico então aí vem aquela situação que ele está no avião aí chega desesperado a pessoa lá faz uma parada e chama então quem é o médico o próximo médico aí você só vê aquelas pessoas que vão barcando na cadeira do avião e ele se viu de repente de estar lá à frente isso aí então eu acho que eu acho que a gente esse tipo de treinamento aí deve ser muito mais estendido né para isso é uma coisa curiosa eu não tenho ideia aqui não sei se vocês têm em Sergipe aí quantos dos emergentistas fazem tiveram fizeram a CLS eu não tenho ideia disso aí não sei Renato é que pode ter Renato é esse dado de forma bem 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 clara tanto com o emergentista como os que trabalham na área ambulatorial porque ele que coordena toda a parte da CLS aqui ele está bem por dentro disso beleza a gente fez a educação de PP em gestante agora no brasileiro e foi um aula e ainda tem aqueles como a gente que foi do século passado né sim não meu 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 79 79 simplicagem isso não era nem nascido eu já estava fazendo lá ainda vale o senhor ainda vale não você imagine a mão respirava botava a mão e respirava era um pronto imagina que eu cheguei olha eu me lembro quando eu fui prestar concurso no Dante que mostrei e a gente não sabia nem que era esse certificado que diabo é isso hoje em dia está pré-histórico está lendo só está lendo meu memorial ali como pré-histórico alguém quer fazer mais alguma consideração vem disso eu acho que você como o Zé Augusto falou quando você olha assim respiração cálipulmonada poxa vida é um tema boring mas você conseguiu como ele bem ressaltou transformar num tema muito palatável eu achei fantástico todo e lógico uma pessoa didática como você atual então faz aquela coisa o jogador bom é aquele que transforma uma bola ruim numa bola boa você conseguiu fazer isso e nós estamos aqui todos satisfeitos contentes aqui com sua sua apresentação e como eu falei no início que venha mais vezes assim quando tiver alguma ideia alguma coisa que você queira falar aqui para nós aqui hoje não é dia eu não digo nem só sergipano porque já tem muita gente aqui que entra de outros estados aqui então se sinta à vontade e mais uma vez parabéns por sua exposição foi muito boa mas ele é sergipano é perozigoto é verdade é verdade é perozigoto é isso mesmo ele aqui tem um pé aqui não tem a dúvida falar falar que seus co-cidadãos aqui eu quero agradecer professor Souza e todos agradecer a chance a oportunidade de vir falar aqui com os senhores sobre isso sobre a restação e sobre evidências na verdade em restação cacomunar foi um prazer para mim eu quero sim frequentar eu vejo foi muito interessante o outro que eu pude assistir do Rafael foi interessante também e agradecer aproveitar a oportunidade domingo foi o dia do professor nós temos alguns professores aqui nesse grupo e amanhã é o dia dos médicos e aqui eu acho que se não todos mas a grande maioria aqui é de médicos então aproveitar a oportunidade para dar os parabéns aos contemplados nessas duas categorias para todos aqui nesse grupo e foi um prazer para mim estar aqui com vocês pego um avião rapidinho vem tomar café com a gente amanhã aqui no São Lucas eu queria também aproveitar assim estava vendo aqui há pouco prestar homenagem que ontem nós perdemos um colega ilustre que esteve presente Gilson aqui eu estava olhando agora a foto dele na inauguração da nossa unidade de doutorásco então aqui teve presente vários ex assim ex presidentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia entre eles estava seu pai Michel Batilune e foi Felipe Simão que partiu ontem uma pessoa que muito querida de todos nós e sem dúvida nenhuma toda homenagem a ele é pouco para tudo que ele fez pela cardiologia brasileira sempre muito vibrante e teve aqui várias vezes ajudou muito a sociedade norte-nordeste uma pessoa do bem que infelizmente nos deixou precocemente ok bem pessoal então boa noite a todos e na próxima semana com fé em Deus estaremos em mais uma reunião magna do serviço cada um dia da nossa situação depois manda o filme para ele a aula então a gente manda está gravado no youtube que você pode divulgar esse bate-papo gostoso aí mostra para seu pai também vou mandar para ele também tá bom um abraço obrigado boa noite parabéns aí parabéns